Calícia, cadê você? Não coma feijão, você vai se empalinar. Olha aí, minhas lindas. Resolveram subir aqui pra cima agora de noite. Estão aí malinando, correndo pra andar outra, as três deitou se vir com o ar. Isso é bom, já tá lá penindo delas. Cadê você, Calícia? Cadê você? Você é a mais bonita do bando. E se malia, mas tá tão brasa. Não, a mais bonita é a minha. A mais bonita é a Calícia. Minha é muito sem regonha. Né, minha? Oi, oi, Iná. Ah, bicho safada. Eu não sei se ela é firme ou é macho, sei lá. Eu acho que é macho. Ela só é cheira na cara, a Mia. Estão com saudade. Ai, deixa ela pra baixo. Anda, Mia. Mia. Cadê você, Mia? Oi. Anda, tira a foto do Marçã. Não tá mostrando. Só se arrebenta, só se arrebenta. Deixa eu voltar. Olha lá, a minha cuida é grande. Tá bem grandinha ela. Cadê a Calícia? Tá ali. Cadê a Calícia? Deixa eu te pegar. Deixa eu te pegar. A Calícia não vai te pegar ela, não. A Calícia é brava. Rasta tanto que ela tá aqui, né, brava. Deixa eu te pegar descansar. A Calícia não vai te pegar ela, 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 não vai te pegar ela.